Fala galera, aqui é a Cinaria e vamos para o nosso consagrado resumo de jogos grátis que postamos todo sábado aqui no canal. Nesse vídeo aí que postamos todo sábado, eu resumo para vocês tudo que está grátis agora no PC, no qual dessa vez temos jogos para resgate e também para jogar de graça na Steam e também na Epic Games Store. Dessa vez temos muitos jogos grátis disponíveis no PC, tá rapaziada? E antes de começar, como sempre, eu peço que vocês fiquem espertos aí nas datas, tá? Porque às vezes o YouTube te recomenda esse vídeo uns 3 ou 4 dias depois. Isso está acontecendo muito, principalmente com os últimos resumos. O YouTube vai lá e divulga o vídeo no meio da semana e até lá muitas das promoções já acabaram. Então certifique-se de estar com o sino de notificações, ative o canal e cola aí todo sábado para pegar o resumo atualizado, beleza? Bora começar! Para essa semana, a Epic Games Store está entregando de graça para todos os jogos Saints Row 4, Reelected e Wildcat Gun Machine, que podem ser resgatados de graça para sempre até o dia 15 de dezembro no PC. O pubs de Battlegrounds foi lançado na Epic Games Store e todos podem jogar e resgatar um pacote exclusivo do game através da Epic Games. E na próxima quinta-feira, rapaziada, dia 15 de dezembro, a Epic Games vai iniciar o evento de jogos grátis misteriosos, no qual entregará um novo jogo de graça a cada 24 horas. Ainda não sabemos quais serão os jogos grátis a partir do dia 15 de dezembro, mas é claro que eu vou trazer aqui para vocês assim que os jogos forem liberados e também se aparecer algum rumor ou vazamento forte, tá? Então fica de olho aí, nessa semana vai ter bastante conteúdo sobre os jogos grátis da Epic Games Store. Bom, agora na parte da Steam, se prepara que tem muita coisa, tá? Até o dia 14 de dezembro, todos podem resgatar uma cópia grátis permanente do jogo Divino e Nocaut na Steam. Divino e Nocaut é um jogo de luta 3D em plataformas que foi lançado nessa semana pela Hi-Res Studios. Divino e Nocaut será um jogo gratuito para jogar no futuro, rapaziada, Mas até lá, o jogo ficará com um pacote de fundadores ali que custa R$69,00 para arrecadação de fundos. Porém, quem resgatar a cópia grátis do game até o dia 14 na Steam, terá acesso permanente ao jogo, beleza? Então resgata aí e joga lá, é um joguinho até que divertido, vale a pena dar uma experimentada, só que de graça, né? Até buzão errado a gente aceita. Agora, apenas até o dia 12 de dezembro, todos também podem resgatar uma cópia do clássico Final Fight dentro da plataforma Capcom Arcade Stadium através da Steam, exatamente isso. O resgate do Final Fight é permanente e o game ficará para sempre na sua biblioteca da Steam, beleza? StarCraft, um novo jogo gratuito para jogar, foi lançado na Steam e todos já podem jogar o game de graça. Desenvolvido pelo estúdio Expo, StarCraft é um MMORPG gratuito de ação em primeira pessoa, trazendo elementos de sobrevivência inventado em um mundo inspirado em Chernobyl. Sim, esse game é quase que uma mistura de Stalker com Minecraft, exatamente isso. Eu vou jogar mais esse game e trazer mais opiniões sobre ele no vídeo de lançamentos na terça-feira, mas até lá vocês podem já baixar e jogar o game por conta própria. E o jogo grátis Paragon The Overprime também foi lançado em acesso antecipado durante essa semana e também já pode ser jogado de graça por todos via Steam e também na Epic Games Store. Todos que possuem o clássico Portal de 2007 na Steam podem resgatar de graça o novo Portal With RTX na Steam. Esse Portal With RTX é uma nova versão do Portal desenvolvido pela Nvidia, trazendo melhorias com Ray Tracing para o game. Porém, note que apesar de ser grátis para todos que possuem Portal na Steam, esse Portal With RTX não funciona em qualquer PC, já que os requisitos mínimos solicitam ao menos uma RTX 3060, 16 GB de memória RAM, o i7 de sexta geração, um Ryzen 5 3600, meu Deus do céu, tudo isso nos requisitos mínimos. Ou seja, tá grátis, mas para jogar você tem que comprar uma placa de vídeo com RTX, exatamente isso. Bom, e até o dia 12 de dezembro todos podem jogar os jogos Chivalry 2, The Hunter, Call of the Wild e Crossfire Legion simplesmente de graça na Steam durante o evento de Free Weekend da plataforma, tá? A gratuidade aí não é permanente e após o dia 12 todos perdem acesso aos jogos grátis. E até o dia 9 de janeiro do ano que vem ainda podem resgatar de graça o pacote Holiday Gift Pack do jogo World of Tanks na Steam e também o pacote Starter Pack Dreadnought do jogo grátis World of Warships ainda está disponível de graça e todos podem resgatar até o dia 15 de dezembro na plataforma da Steam, beleza rapaziada? Bom, e como sempre eu vou deixar os links dos jogos grátis aqui no meu site, nessa página de todos os jogos que você pode resgatar e jogar de graça agora no PC. Eu vou deixar o link no meu site gameplayscasso.com.br, aí na descrição e também no comentário fixado. Daí que na página eu deixo todas as informações da Epic Games e também os jogos grátis da Steam, beleza? Então confere aí no link do comentário fixado ou acessa gameplayscasso.com.br que vai estar logo aqui na home page, beleza? Bom, e agora bora para a parte das promoções. Temos muita coisa boa nesse final de semana. Começando com a Green Man Gaming que está trazendo o novo menor prehistórico do Resident Evil Village, rapaziada. Com 55% de desconto, saindo por R$ 62,96 com ativação permanente na Steam. Conforme vocês podem ver aqui, Resident Evil por R$ 62,96 com 55% de desconto, ativação permanente na Steam. Está valendo a pena menor preço histórico, finalmente menor preço histórico para esse game. Esse game lá dentro da própria Steam está saindo por R$ 69,00, só que aqui na loja verde está mais barata. Então se você tiver interesse, acesse pelo link do comentário fixado para ajudar o canal. Também temos aqui um ótimo preço do Horizon Zero Dawn na versão Complete por R$ 58,00, rapaziada. Eu acho que eu nunca vi esse game tão barato sem cupom de desconto, hein? Vale a pena por esse valor, ativação permanente na Steam, R$ 58,00, 71% de desconto. E também temos aqui o clássico Resident Evil 4 por apenas R$ 9,00, ativação permanente também na Steam. E agora na Steam com promoção ativa para jogos indicados e vencedores do The Game Awards. A Steam está repleta de jogos baratos, com destaque aí para a Dying Light Definitive Edition, rapaziada. Por apenas R$ 25,00, 80% de desconto. Eu acho que o menor preço histórico da versão completa do Dying Light 1 vale a pena esse valor. R$ 25,00, 80% de desconto até o dia 22 de dezembro. Temos aqui também na Steam o Resident Evil Village. Está saindo por R$ 70,00, então está mais barato lá na Grimman Game que eu acabei de mostrar. Também temos o Resident Evil 3 e o Resident Evil 2, cada um saindo por R$ 35,00 e também o 7 por R$ 26,00 na versão base. Temos aqui o menor preço histórico do Jurassic World Evolution 2 por R$ 33,00 com 70% de desconto. Também temos o FIFA 23, rapaziada. Por R$ 119,00, menor preço histórico, 60% de desconto. Ainda está caro na minha visão, esse game geralmente fica mais barato ao passar dos meses. Porém, menor preço histórico aí para quem estava esperando uma boa promoção, né? Temos aqui também o Valheim, menor preço histórico, por R$ 26,00. O Conan Exiles por R$ 39,00. Frost Punk 1 saindo por R$ 14,00 até o dia 21 de dezembro. Também temos o Control, na versão Ultimate, por R$ 32,00. Cyberpunk 2077 por R$ 100,00, 50% de desconto. É o seguinte, se você tem interesse no Cyberpunk, eu recomendo esperar a nova DLC Phantom Liberty ser lançada, tá? Porque a tendência é o jogo ficar mais barato quando a nova DLC for lançada. Então a minha dica é essa. E espera a DLC Phantom Liberty, que daí eu acredito que o Cyberpunk vai ter uma redução de preço, beleza? Essa nova DLC Phantom Liberty deve ser lançada lá no começo do ano que vem. Bom, temos aqui também promoções do The Game Awards. Eu já mostrei um pouquinho para vocês. Porém, temos várias outras informações úteis. Como, por exemplo, o Horizon Zero Dawn por R$ 66,00. Está mais barato na Grimman Gaming. Temos aqui o Hades por R$ 23,00, menor pré-histórico. E o Hades 2 foi anunciado, hein, rapaziada? Meu Deus do céu. Também temos aqui o The Witcher 3 saindo por R$ 20,00. É a versão Game of the Year Edition. A nova versão Complete vai ser lançada aí às 9 horas da noite do dia 13, na terça-feira. E claro que vai ter live aqui jogando essa maravilha. Também temos aqui o Star Wars Jedi Fallen Order, menor preço de sempre, por R$ 23,00. Vale a pena, rapaziada. O grande destaque é 88% de desconto até o dia 19 de dezembro. Também temos o Star Wars Squadrons por R$ 29,00. O It Takes Two por R$ 79,00. Vale a pena. Skorne, está saindo por R$ 57,00. Está disponível também no Game Pass, tá? Também temos a excelente promoção do Red Dead 2 por R$ 78,00, menor preço histórico. GTA V por R$ 32,00. Está muito bom o preço. Também temos o Stray saindo por R$ 51,00, 20% de desconto. Uma promoção bem singela, mas vale a pena. Ótimo jogo. Que foi inclusive vencedor aí da categoria de jogos independentes no The Game Awards desse ano. Temos aqui também o Forza 5 saindo por R$ 161,00. Meu Deus do céu, está bem caro ainda. O Forza 4 por R$ 82,00. Está legal até. O Lego Star Wars Asag Skywalker está saindo aqui por R$ 100,00 na Steam. O Kena Bridge of Spirits por R$ 79,96. Menor preço de sempre, também 50% de desconto. O A Plague Tale Haken está com apenas 20% de desconto, mas foi lançado pouco tempo atrás, né? Saindo aí por R$ 136,00 praticamente. Também temos o Celeste por R$ 9,24. O Mafia Definitive Edition por R$ 80,00. Também temos o Nome Sky saindo aqui por R$ 65,00. E o Gas Station Simulator saindo por R$ 28,00 e 25% de desconto até o dia 17 de dezembro. Bom, enfim. Existem muitos outros jogos que também estão baratos aí na Steam. que eu não coloquei no vídeo para não ficar muito longo, mas você pode conferir a lista completa aqui no meu site, nessa página de jogos baratos com até 88% de desconto. Eu vou deixar os links aí na descrição e no comentário fixado. Daí aqui na página temos os jogos aqui da Green Man Gaming e também a promoção completa da Steam. Tem muita coisa bacana. Então acessa aí no meu site pelo link do comentário fixado ou aqui no gameplayscass.com.br. Bom, rapaziada, é isso. Hoje foi mais um giro aí, resumo dos jogos grátis desse final de semana no PC. Comenta aí embaixo o que você achou sobre os destaques desse vídeo. Lembrando que aí embaixo no comentário fixado na descrição vou deixar vários links úteis para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se gostou deixe o like, compartilhe com os amigos e eu vejo vocês na próxima. Falou, grande abraço e até mais.